Boa tarde. Ah, mas fala pro seu advogado, ele resolve. Isso. Boa tarde. Você acredita? Eu entrei na loja e a mulher me xingou. Moça, boa tarde. Só um minuto, Mariana. O que foi? Boa tarde, tudo bem? Se você já disse isso, né? O que você quer? Uma consulta. Ah, você quer uma consulta? Deixa eu procurar uma consulta aqui. Ah, que pena, eu não tenho. Não, moça, eu quero dizer que tenho uma consulta agendada agora, pras duas e meia. Você tem uma consulta marcada agora, às duas e meia? Fica à vontade. Mariana, você ainda tá na linha? Não, moça, você não tá entendendo. É que já são duas e vinte e nove. E a consulta é agora, duas e meia. Ela deixou o carro ligado a noite toda? Moça, a consulta é duas e meia e já são duas e vinte e nove. Nossa, que saco. O que você quer agora? Eu tenho uma consulta agora, duas e meia. Já são duas e vinte e... Duas e meia já. Mas é brincadeira, eu não posso nem conversar com a minha amiga no telefone que já vem esse pessoal encher o saco. É toda hora. Com quem que você vai fazer a consulta? É com o doutor José Augusto, meu tio. O doutor José Augusto, seu tio, né? É, e fique sabendo que eu vou fazer uma reclamação a ele. E aí E aí E aí